Infelizmente tem sido constante essa situação, principalmente de quinta-feira para frente. Tem se intensificado bastante as ligações, chega a congestionar o sistema, tanto da Guarda Civil quanto da AMA. Mas nós temos trabalhado. Deixar claro aqui a participação de várias regionais e núcleos da Guarda Civil, assim como outros órgãos da Prefeitura que participaram. O pessoal do Goiânia Mais Segura, que era o responsável por essas ações, e que se juntaram aí às outras equipes e inclusive às equipes de Romul para estar fazendo esse trabalho. Encontramos o que a gente sempre encontra, menores, embriagados, drogados, drogas espalhadas. O pessoal, quando a gente chega, já dá um jeito de se desfazer para fugir do flagrante. Em uma dessas festas ainda foi encontrado um indivíduo que era foragido do estado do Maranhão pelo crime de roubo e portava arma de fogo. Diversas porções de drogas encontradas. Infelizmente, nós estamos numa pandemia e o pessoal não tem se atentado para isso. A maioria dos jovens aí, pessoas jovens, saudáveis, que muitas das vezes nem manifestam o vírus, são pessoas simplesmente portadores, que vão passar para seus pais, seus avós, seus tios, outras pessoas aí que infelizmente viram a óbito, como quantas vidas a gente tem perdido aqui em Goiânia, no estado de Goiás e no país inteiro. Exatamente. Wagner, inclusive eu digo sempre que as pessoas, não todas, claro, mas muitas pessoas, elas só têm noção do que realmente está acontecendo quando acontece dentro de casa. Infelizmente. Tomara que não. Tomara que nenhum parente, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, avó pegue esse vírus. Mas infelizmente, muitas pessoas só têm noção da gravidade quando algum familiar cai numa cama de hospital, cai num leito de UTI. É impressionante como as pessoas estão achando que o vírus acabou, achando que a pandemia já acabou. E muito pelo contrário, gente. Os casos continuam aumentando a cada dia. A pergunta que eu faço agora, Wagner, estamos, ó, final de ano, vem aí festas de Natal, de Réveillon, como é que está a programação de vocês, como é que vocês estão planejando aí o trabalho de fiscalização, claro, e de combate a essas festas clandestinas? Olha, vale aqui salientar o trabalho em conjunto que está sendo feito por toda a prefeitura de Goiânia. Nós temos trabalhado aí, inclusive, também com as Forças de Segurança do Estado de Goiás. E a Guarda Civil Metropolitana, e através do seu comandante, subcomandante, comandante operacional, e dos núcleos e regionais também, grupos, tem feito uma força tarefa. Nós temos trabalhado aí em plantões normais e virtuais, hora extra, incansavelmente, estamos cansados. Todos nós, tem sido um ano difícil para todo mundo. Nós temos falado bastante aí que, esperando 2020 acabar, mas o que a gente tem notado é que 2021 também começará sendo difícil, complicado. Vem as festas de final de ano, já temos aí várias denúncias de festas antecipadamente aprogramadas. O pessoal tem falado muito, é bom falar aqui, que quando você chega nessas festas, ah, mas vocês têm vindo só na periferia, discriminando e tal, por que não vai para a região nobre? Só para informar, nesse final de semana, começou-se a fiscalização pela região, setor sul, setor marista, setor bueno, setor oeste, foram diversos bares notificados, equipamentos recolhidos, ambientes ali multados, com várias restrições, com vários protocolos que deverão ser seguidos ou não reabrirão. Então, a Guarda Civil Metropolitana, as Forças de Segurança da nossa cidade, do Estado de Goiás, todos os órgãos têm se unido e trabalhado na cidade inteira. Temos desdobrado o efetivo nosso, pequeno, homens e mulheres aí que têm deixado suas famílias em casa, deixado tudo para trás, para cuidar do povo, para cuidar da sociedade. Infelizmente, o pessoal é muito ingrato, às vezes, não tem responsabilidade, quando a pessoa sai de casa que ele está bêbado, o problema não é dele estar bêbado, o problema é a blitz que ele encontrou, então, quando ele sofre acidente, o problema não é do pneu careca que ele não trocou, é da curva. Então, nós temos que ter responsabilidade, mais empatia com o próximo, porque muitas pessoas estão morrendo e elas não são números, elas têm nome, têm família, têm pai, têm filhos, têm deixado um monte de coisa para trás, saudade. A gente está vivendo um ano, meu amigo, que a gente está repensando se realmente a gente só morre quando chega a hora, porque tem muita gente aí que você olha assim e fala, não era a hora. Infelizmente, foi por irresponsabilidade, falta de cuidado. Os jovens de hoje em dia, não sei o que tem na cabeça, o juizado de menor aí ficou até quase meio dia entregando criança para seus pais, 13, 14 anos, drogados. Os responsáveis por essas festas não controlam porque não querem, porque tem uma liberação aí de até 100 pessoas por festa, mas eles não têm o mínimo de consciência de monitorar essa entrada, monitorar o uso de máscara, usar seguranças lá para fazer abordagem, para ver se a pessoa está entrando com droga ou não. Então, está entrando com arma, droga, às vezes aí não generalizando, mas próprios promotores de festas aí, como nós já aprendemos, volto a dizer, não generalizando, porque é uma classe que trabalha para caramba, nós já pegamos aí produtores de festas, DJs, que eles mesmos entram com droga para vender lá dentro. Então, nós precisamos nos unir, é isso que nós precisamos fazer. Às vezes, os mais jovens aí que são assintomáticos, que não sentem os sintomas, não vão passar por uma situação mais complicada de saúde, mas vão levar avós, pais, outros parentes, familiares, pessoas do emprego. E para você ter uma ideia, eles estão tão organizados, que esse vídeo que está mostrando agora aí, são indivíduos olheiros, trabalhando como se fosse o tráfico do Rio de Janeiro, e quando as equipes estão chegando ali, já quase 5 quilômetros de distância dessas festas, já tem pessoas avisando via rádio, via celular, jogando em grupos aí de Instagram, Facebook, WhatsApp, para avisar que as equipes estão descendo para trabalhar. Lamentável, Wagner, lamentável, e eu quero parabenizar pelas suas palavras aí, muito bem colocadas as palavras, de forma muito consciente, alertando o pessoal de casa por conta da gravidade da situação da pandemia. Só para a gente encerrar, então, algum telespectador que saiba de alguma informação, de uma festa clandestina, quer denunciar? O que deve fazer? Para qual telefone ligar? Toda a população goianiense tem prestigiado a Guarda Simulatropolitana através do 153, continue ligando, tenha um pouco de paciência, porque realmente tem congestionado, os operadores lá também estão trabalhando em sistema de hora extra, virtual, muitos, mas está congestionado, muitas ligações mesmo, nós temos desdobrado, ligue sempre, 153, nós vamos atender todas as ligações, e de acordo com aquilo que a gente conseguir atender na madrugada, a gente vai estar atendendo. Infelizmente, a gente pede até desculpas, não está conseguindo atender todo mundo, mas temos esforçado. Ok, muito obrigado, obrigado a toda a equipe aí, parabéns pela atuação de vocês. 153 é o telefone para você de casa denunciar também.